Bom dia pessoal, hoje, que dia que é hoje? 16, mais quarta-feira, quinta né? Quinta-feira, gente, esse coronavírus tá deixando louco, mas vamos lá então. Estamos com um caso aqui, muito interessante, né, trabalhando hoje na emergência. Aline, fala pra isso que tá acontecendo. Ó, eu tô sentindo muita dor aqui na frente, parece que eu ouço a postura, sabe? Eu tô sentindo tão um pouco torta. Torta? E já tem quantos dias? A postura, acho que já tem uma semana, né? Uma semana, né? E já tem quantos dias nós estamos aqui mais? Tem quase um mês já, né? Em casa, né? Muito deitada, tem que ficar muito deitada? Sentada. Deitada. Mais que o normal, né? Mais que o normal, hein? Então, essas consequências, né? Além de enfrentar esse vírus, tem mais consequência de ficar muito tempo em casa. E vamos aqui hoje ajudar a Aline, né? Com esse probleminha que ela tá sentindo, né? Tem feito alguns exercícios. Gente, tá? Começou fazendo nossa sacada e agora a gente tá descendo um pouco, andando no parque, né? Continua fazendo as atividades físicas pra não poder parar, pulando corda. Poxa, dois, três, esse negócio de barco vai ser um passo de caralho. Até costumar. É uma situação para respirar. Até costumar com isso. Vamos lá, tal, pessoal. Vamos fazer o toque, queixo no peito. Queixo no peito? É. Dói? Aqui. Atrás? Comoda? Nem comanda, nem pega bem mais. Lá naquele ponto? É. Aqui, né? Aham. Isso. Gira a cabeça e vira pra esquerda. Pro outro lado. Tá, mas tá pra lá. Comoda. Comanda lá também? É, tá. Parece que tá virando, tá pegando aqui assim. Entendi, entendi. Aline, vamos lá. Vamos dar uns dois campanhares. Aqui, assim, parece que é o oceano. Ok, mais em cima. Deixe aquele barrigo pra cima, por favor. Pronto, aí ele pega. Então, eu não sei dizer que o pessoal tá reprimando. Tá pegando palito. Minhas mãos. Olha isso. Eu tô com... Trabalho comigo, eu tenho que ter sete anos. Dói lá atrás? É só... É tão bem aqui, sim. Tá bom? Tá bem. Segura na maca, por favor. Vou pegar a foda. Eu vou puxar e você resiste, tá bom? Resiste. Resiste. De novo. Resiste. Mas eu não tava tanto assim, não. Resiste. Faz o seguinte. Um pé aqui, isso, assim, tá? Está bom. Olha, resiste. Você deu. Tá bom? Vou puxar. Vou empurrar, você não, deixa eu arrumar. Resiste. Você deu. Poxa, tem trabalho que pode, né? Resiste. Você deu também. Vou puxar, senão deixa eu puxar, tá? Segura. Ixi. Resiste. Você segura. Tenta eu segurar? Não. Resiste. Esse tá melhor, né? Tá. Vai indo pra baixo. Vamos sentar. Os empresários estão sofrendo, meu cara. Nossa. Peraí, agora essa máscara que vem. Vai ali que você... Eles vão ajudar os empresários? Tá bom. Me ajudando. Não, não. Me ajudando. Só vou pra... Segura o desemprego, vou ficar quieto em casa. Viu? Vou ajudar o empresário, tudo. É... Auxiliar para ele trabalhar. Tá bem curto aqui, então. Ó. Nossa. É aí, né? Dá pra ver de carinho. Tá vendo aí? Mais dois centímetros. A direita mais curta ali. Não tá parecendo que eu tô enfermada, sabe? Eu acho. Você tava sentindo isso, né? Uhum. Uhum. Aqui, né? Aqui, né? Uhum. Bem aqui, né? Bem. E aqui? Aí, também. Aí, então, mais todos. Essa parte de cima. Uhum. Essa aqui e aqui, né? É. 2 e 3. L2 com L3 e L3 com L4. E aqui? Não, né? Aí também tá. Só que o nosso tamanho é tão alto. Aqui? Nossa, então vai. Isso aí tá meio de novo. Muito mais que embaixo. Aqui, né? Essa região. É, no mundo só tinha, né? É. Vou pôr o meu mão aqui. Você vai levantar a perna reta o máximo que eu puder. As duas? Um de cada. Uma de cada vez. Levanta. Calata aí. Pera. A outra. Qual você sentiu uma dificuldade? Direita, né? Direita. Vou puxar assim e você resiste, tá bom? Tá. Resiste. Cedeu. Nossa. Olha. Resiste. Cedeu também. Hoje. Tá tudo desanimado. Eu vou puxar, você segura, tá bom? Segura. Segura. Não deixa puxar, não. Segura. De novo. Segura. Cedeu. Então, você deu. Cedeu. Tânia. Tânia. Vai também. Você tem que funcionar. Sete. Vira a cabeça para a direita, volta para o neutro, para a esquerda. Vira para cá, por favor. Vira para cá. 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 Só mexer aqui. Puxa o ar. Solta. Puxa. Solta. Solta. Vou mexer aqui, tá? Vou apertar em cima desse bolso, que esse bolso está desligado, tá? Lembra, né? Podia fazer isso com você, né? Sim. Ai! Ai, por favor. Só 30 segundos. Nossa. Olha só a diferença. Resiste, resiste. Vira a diferença? Você estava fazendo descorte no seu treinamento? Fazendo o quê? Fechamento? Ah, aham. Tava com dificuldade, tá? Tava. A diferença é grande agora. Vou fazer isso aqui, tá? Eu estou com falta de equilíbrio. Uhum. Sim, sim. Eu estou chegando lá também no pescoço. Eu estou com falta de equilíbrio. Essa é a minha mãe. Ai! Seus pernas devem parar agora. Parar não vai, não. Já vai liberar agora 70%, né? Resiste. Resiste? Aqui que você deu, né? Aquele, né? Aqui, ó. Olha só a diferença. Ó, eu vou puxar, você segura, tá bom? Segura. Ó. Fecha a diferença? Aqui. O negócio funciona, né, galera? Aí, o pecinho. E aí, tá gostando? Você tá dormindo mal, tá? Tô molindo. Eu tô dormindo muito. Parece assim, quando eu desco, meu pescoço parece que tá... Uhum. Tô chegando lá. Tô chegando lá. Você tá dormindo muito, né? Mas assim, tá manchando bem as costas, tá ruim, não dá? Tá ruim. Mas assim... Tá bom. E aí, já passa na porta. E aí. Tô. Tô. O corpo humano é maravilhoso. Assiste a Casa de Papel. Prende o braço. Prende aqui, tá? Mas solta embaixo. Yes! Estou claro. Eu gosto de filme inteligente. Esse tu vai gostar do Sherlock. Não, o Sherlock é esse. É o antigo? Não, ele é uma versão para o tempo moderno. Ah, legal! Aquela é do Canadá, não é? Não, ele é do... Chicago? Não, de Londres. Donnays! A versão dele é antiga, antigamente, né? É. De uma forma. É assim. De 800. Fizeram, pegaram o Sherlock novinho. Legal, cara! Tem computador, tem tudo? Tem. Prende aqui. Internet e tal. Vamos um pouquinho para trás. Vamos para trás. Aqui, esprende o meu braço. É bacana. Chegou o episódio, muito bacana. Bem, para cima. Bem, para cima. Só que eu não posso pegar isso. Igual a Casa de Papel, são muitos episódios. Lá em casa, a mulher quer ver tudo em dia. Aí, lá em casa. Tem dia que nós ficamos lá quatro horas. Tem dia que nós ficamos até quatro horas de manhã, meu esposo. Será? Lá em casa, lá em casa, ó. Só que a gente levanta cedo para o guia, né? E não dá. E o... Iiii! Diferença, né? Bom, aqui, esses dois cedeu. E os dois... Aquela aqui em pé cedeu, né? Então, vamos mexer aqui primeiro, tá bom? Ai! Nossa! Aquele dia que eu estava com o ombro ruim, sempre que o dedo... Sabe, ó... Não, tem mais problema no ombro aqui, hein? Nossa! Vou tomar remédio, hein? Não. Pegou a dor aqui para se sentir, ó. Eu tomava remédio, fiz ressonância, fiz tudo. Nunca apareceu nada em Rangis. Eu vim aqui também. Não aparece, não. Pegou esse dia, eu vou apurar doer de novo. Segura-se no arco, eu vou apurar, você resiste, tá? Resiste! Ó! Viu, né? Eu não gosto dela, mas assim é... Ah, tô suprindo, né? Lá tá dentro de patrão. Ok, bubô. Nossa, gente! Ai! Nossa, tá subindo mais. Espira, por favor. Ai, meu Deus! Ai! Ai! Você não sabe... Pacistinense? Que facilidade, cara! Ai! Tem uma série chamada Ponto Sébio, já ouviu falar? Não! Ponto Sébio, do FPI. Ou, caso de papel, eles nem enxergam a perna, caso de papel. Tá atrasado, vai filmar, que é caso de inteligência mais tarde. Você vai gostar, viu? Olha, resiste! Ó! Viu a diferença? Hum, agora eu tô fora. Pode ser? Vou poder fazer a gente. Ah, acho que tá... Aqui vai doer um pouco, tá? Ah, não é? Ai, tá louco! Vai, isso que os outros vão... Ele é muito excessivo aqui. Ai, esse jeito eu tava com a dureia. Eu fiz um agachamento. Aqui, foi no agachamento. Foi? Foi. Solta. Segura o joelho. Segura na marca. Segura o joelho, mas solta a perna, tá? Entendeu, né? Segura e solta. E aí? Posso fazer bala, hein, já? Perna, perna. Deu a diferença? Uhum. Segura. Resiste, resiste! Ó! Responde. Tô desflando. O povo tá sofrendo. Se você estiver sofrendo, clique no link abaixo, tome as articulações, musculos, musculos, porém, muscular também. Conta comigo! Nossa, gente. Está menos, não tá? Está menos. Mas estou vendo. Sabe o problema de lá, você sentiu mais? Não. Vem que a perna de lida está mais. Pô, está jogando perna à esquerda. Entendeu? Solta. Chega o joelho. Solta a perna, tá? Solta. Pega o pé. E aí? Nossa, que diferença. Que diferença, né? De novo, solta. Está surpreso? Você está surpreso? Filipe, no link abaixo. Muito mal. Você tem digitado muito, alguma coisa assim? Eu digito. 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 Digito mesmo do mal. Entendi. 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 Isso aqui. Solta essa perna. Puxa, vai. Solta, solta. 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 E aí? E vai montar no pescoço. Isso aqui. Deixa eu te levar, tá? Tá. Puxa, vai. Solta. Ó, mãe. Inspira. Nossa, esse agora relaxou tudo. Relaxou, né? As pessoas estão sofrendo. É tanta coisa emocional, é pressão, é tudo desimaginável. Pode, você está acolhido agora, né? É, é. Pode, mas... É, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa, vai. Solta. Beleza. Eu tenho visto um aumento muito menos, no sinareto, as pessoas pedindo. É, eu acho, né? E eu vi um vídeo, agora você está vendo vídeo de tal jeito, um político dando um muro, um que só foi pedir, percebe, dando um muro. E aí, eu vi. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, nos dois, né? Só que parece que está até mais. Ah! Parece que é um dos dois mesmo. Aqui, né? E aqui, né? Uhum. Solta a cabeça, tá? Abre! 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 Respira, socorra. Sentiu ali? Nossa, não é assim? Solta o pé, solta o pé. Solta. Nossa! Respira, socorra. O que você acha? Nossa, estou aliviada aí. Aliviada. Abre! 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 É que eu tava sentindo uma dor aqui ó, não dá mais. Pessoal, esse foi o tratamento né, de hoje, espero que vocês gostaram né, foi feito um trabalho de liberações, um trabalho de ajustamento das articulações, coluna, religamento musculares e fala ali pra eles antes de ele treinar, o que que você achou? Nossa, eu tô muito aliviada e eu tô me sentindo reta agora, porque eu tava com esse tipo de que eu tava torta assim e eu consegui fazer, o agachamento eu tava sentindo uma dor nessa região, eu fiz normal, parece que tá livre, solto né, e a minha postura aqui também, porque acho que interferiu aqui na frente. Também, respiração, respiração melhor? Respiração. Se você tiver interesse em fazer um tratamento, receber um tratamento, clique no link abaixo, da mesma forma que você tiver interesse em aprender essas terapias maravilhosas que é a terapia do futuro, uma maneira inteligente de tratar a coluna, clique no link abaixo, faça o agendamento com os cursos logo depois dessa crise. Desejo pra vocês um ótimo dia, até. Abraço, tchau tchau, hasta luego, adiós.